E agora, o bolo sem óleo, pedido da Rosiana Lima. Rosiana Lima fez o pedido, levou a receita, tá? Na verdade, é um pão de ló, né? Uma massa leve de pão de ló. E a gente vai começar misturando, pessoal, o açúcar com os ovos, tá? Como é um bolo bem levinho, eu gosto de peneirar. Ó, vou peneirar o açúcar. O açúcar normal, que você usa em casa, açúcar refinado. Deixar ele bem fininho, fininho. E aí eu vou acrescentar os ovos, pessoal, pouco a pouco, e vou bater. Esse é um processo que vai demorar uns seis minutos, tá? Então, eu simplesmente vou correr o tempo aqui na televisão, pra não tediar você aí em casa, batendo ovo com açúcar. Mas é um processo importante, porque quanto mais liso o açúcar ficar, um cremão claro, leve e liso, mais fofo e mais legal vai sair o seu bolo. Não pode ter pressa, nem ser ansioso pra fazer o bolo, entendeu? Eu falo isso pra você, mas eu falo isso pra mim também. Entendeu, Daniel? Entendeu. Então, agora, vamos lá. Ó, vamos bater e vamos correr o tempo aí na TV, tá bom? Só vou bater o ovo com açúcar. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui como tá o nosso creme. Ó, tá um cremão fofo. Ó, lindão, tá? Você bate bem em casa. Deixa ele... Você não pode... Se você tiver na dúvida, você pega um pouquinho do creme e vê, ó. Faz assim, você vai ver se ainda tem um pouquinho de açúcar ou não. Se tiver um pouquinho de nada, tudo bem. Mas o ideal é que esteja um creme bem lisinho. E o açúcar demora pra derreter nos ovos. Então, tem que ter paciência. Às vezes, quando eu tenho uma receita dessa, o que eu faço é usar açúcar confeiteiro, tá? Porque o açúcar confeiteiro, ele tem um pouquinho de maizena que não vai dar problema nenhum aqui na nossa receita. E ele é bem mais fino. Dissolve bem mais rápido, tá bom? Mas ele é um pouquinho mais caro. Então, você pode escolher. Gastar um pouquinho mais ou bater um pouquinho mais. Eu vou aproveitar, pessoal. Eu vou bater a farinha de... Vou peneirar a farinha de trigo também. Já vou colocar o fermento químico em pó junto. Olha aí. Eu tô fazendo um bolo, pessoal, atendendo o pedido da Rosiana Lima. Um bolo simples, gostoso, que tem o jeitão de pão de ló, tá? Vou baixar aqui a batedeira. E agora, eu já vou acrescentando aqui, pessoal, um pouco da minha farinha peneirada. Vou alternar com o suco de laranja na massa. Suco de laranja de caixinha ou suco de laranja natural. Vou colocar as raspas de laranja, que vai ser fundamental. Raspas de laranja. A raspa, a casca da laranja é onde contém os óleos essenciais da laranja. Onde fica todo o sabor. Todo não, muito do sabor. Acrescento a farinha de trigo. E agora, eu vou convocar, convidar minha amiga Chiang a fazer a cobertura, que é um pouco complexa. Tá. Tá? Ó, deixa eu explicar pra você. Tá prestando atenção? Sim. Tem que misturar esse açúcar nesse caldinho. Ou esse caldinho nesse açúcar. Tá. Vai pondo aos poucos. Esse é açúcar? Eu ia fazer o contrário, mas tá bom. Que você colocando o suco, você vai controlando. Agora já era. Agora, eu... Ô fé, hein? Ô moça de fé. Deixa eu ver. Eita, tá indo bem, Chiang. A pressa, não pode nem pressa. Ó, vamos bater aqui esse bolo. Aqui misturou, tá pronto, viu gente? Pra gente não ficar batendo muito o fermento. Olha isso, Chiang. Ó. Nossa, lisinha, hein? Chinês, nem... Ó, chinês não faz uma massa que nem essa aqui que eu tô fazendo. Ó. Ah. Faz? Faz. Faz. Pior que faz. O francês faz melhor. O francês. Ó, gente. A gente tá brincando aqui. Mas é bem tranquilo de você fazer uma receita boa, bem equilibrada, tá? Eu vou... Forma untada com um pouquinho de óleo. E a Luíta vai passando a receita pra você. Daqui a pouco eu vou desenformar aquele e a gente vai pôr a cobertura. Quer passar a receita, Luíta? Vamos lá, então. Ó que imagem. Quatro ovos, três xícaras de chá de farinha de trigo, duas xícaras de chá de açúcar, uma xícara de chá de suco de laranja natural, uma colher de sopa de fermento em pó, raspas de laranja a gosto. Pra cobertura, uma xícara de açúcar impalpável, quatro colheres de sopa de suco de laranja, forno a 180 graus por 45 minutinhos. Tempo total de preparo, uma hora. Nossa. Olha aqui. Ó, garotada, quem quer? Ai, eu, melhor parte. Quem quer raspar? Eu, eu, eu. Você, ó. Você? Eu, ó, ó. Levanta a mão, levanta a mão. Nossa, tá bom, Luíta. Nossa senhora. Isso é muito minha avó, Daniel. Isso é coisa de vó. Nossa, eu fazia isso demais na casa dela, né, vó? Isso aí tá bom, hein? Nossa. Isso daí tá muito bom. Pronto. Pronto, ela já leu, ela gosta de ler a receita primeiro, que depois ela já fica livre pra comer. Sim. Nossa, esse gostinho, sabe, de farinha, fermentinho, nananã, é muito bom. Ó, gente, o bolo sai tranquilo, tá? Você quer desse lado ou desse lado? Desse lado. Vai, Jiang. Kang, manda a bala, você que fez a cobertura. Capriuxa. Capriuxa. Ai. Isso. Naquele duvido, será que é suficiente? Então, não, é que... É sim. É só pra dar uma regada, né? Quer que espalhe, não. Olha. Olha. Olha o silêncio. Hum, silêncio. Tá ótimo. Tem uma salsinha pra jogar por cima, não? Uma cebolinha? Maçã? Não. Granulado. É, uma granola, será? Um granulado colorido, né? Vamos cortar. Opa! Ah, pega um pratinho ali pra mim, Jiang, por favor. Você que hoje tá uma jodete maravilhosa. Vou até parar de comer a massa, hein? Tá toda animada por causa do bolo. Saiu fofinho aí? Nossa. Tô vendo a imagem? Aí. Ai, que lindo. Pronto. E aí, aceita? É claro, né? Olha, nossa, acho que até eu vou comer um pedaço desse bolo aí. Eu posso comer? A gente não tem um intervalinho agora? Êêêê!